Desde 2015 existe a lei de feminicídio, um crime infelizmente em evidência nos noticiários. Só na primeira semana de 2019 foram registrados pelo menos 12 casos no Brasil. Para falar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fez uma série de reportagens sobre o assunto. A filha de Adriana foi morta aos 25 anos a tiros dentro de casa pelo ex-namorado, um policial militar que não aceitava o fim do relacionamento. Quando minha mãe abriu, ela já estava com a arma apontada em direção do quarto da Jéssica, com a corrente e com o cadeado na mão. Quando ela ocorre, ele já deu dois tiros que pegou aqui no ombro e o outro bem no meio do tórax. Aí ela já foi entrar para correr para o banheiro. Aí quando ela virou as costas para correr, ele veio o corredor e ficou lá no banheiro e já deu mais dois tiros nas costas dela. A estudante do Distrito Federal, Jéssica Lainara, entrou para as estatísticas. Em 2018 foram registradas pelo Disque Mulher 92.323 denúncias sobre feminicídio em todo o país. Só em dezembro foram 20 ligações denunciando assassinatos de mulheres e 974 denúncias de tentativas do crime, que não se sabe se teve ou não um final trágico. O feminicídio tem esse nome porque ele é praticado contra uma mulher em uma situação ou de violência doméstica, quando ele assim age por razão de preconceito ou discriminação, ou menos preso ou discriminação contra a mulher por essa condição. Alguém que seja misógino, alguém que não trate as mulheres com respeito, com a igualdade que trata os homens, e a assassina em razão desse sentimento de superioridade por parte dele de menosprezo ou de preconceito, discriminação contra a mulher. Em 2015 foi sancionada a Lei 13.104, que alterou o artigo 121 do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A lei também alterou o artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, que passou a incluir o feminicídio na categoria de crimes hediondos. A mudança da lei foi importante porque ela tem um efeito, digamos assim, educativo, de chamar a atenção para a grande quantidade de homicídios de mulheres em razão do fato ou em razão da condição do sexo feminino. Quase quatro anos depois da criação da lei, o assunto faz parte constante do noticiário brasileiro. Só na primeira semana de 2019 foram ao menos 12 casos de feminicídio registrados. É preciso uma prioridade maior do poder executivo, da sociedade, enfim, das instituições, para que esses números comecem a regredir e possamos chegar a um ponto de civilidade do qual possamos, pelo menos, não nos envergonhar como atualmente nos envergonhamos. Em um dos casos de feminicídio julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, os ministros da quinta turma não conheceram o pedido de liberdade de um homem preso em flagrante e denunciado por ameaça, feminicídio e vias de fato. O relator do caso, o ministro Joel Ilan Paciornik, entendeu que a prisão preventiva é necessária, uma vez que o homem matou sua ex-companheira com diversos golpes de faca, em plena luz do dia e na frente de outras pessoas que tentavam impedi-lo. O crime premeditado foi cometido por ciúmes, porque a vítima se negou a reatar o relacionamento. Para este promotor, o feminicídio vai além de ciúmes ou amor. O feminicídio é um crime de ódio, porque ele é um crime de poder e de controle sobre a mulher. O homem mata não porque ele ama e não quer perder, ele mata porque ele não quer se sentir ofendido na sua masculinidade pelo fato de ter sido questionado por uma mulher, pelo fato de ter sido deixado para trás. em um relacionamento. O assassinato da filha deixou uma marca profunda em Adriana. Eu penso só nela assim... Ela aqui pedindo ajuda, minha mãe do lado, né? Mas essa imagem dela lá no cemitério, eu não consigo ter outra imagem dela alegre. Ela aqui pedindo, minha mãe do lado, né? Ela tá aqui pedindo ajuda, minha mãe do lado, né? Ela tá aqui pedindo ajuda. A CIDADE NO BRASIL